Música 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 Olha a coreografia! Música 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 E no namoro não vou rolar Sem compromisso, sem razão E na sua bênção não abre a mão A onda glória é só ficar E no namoro não vou rolar Sem compromisso, sem razão E na sua bênção não abre a mão E eu sei o tempo certo pra você Pra pegar com o dedo, pra pegar com o dedo E eu sei o tempo certo pra você Sem compromisso, sem razão E eu sei o tempo certo pra você Pra pegar com o dedo, pra pegar com o dedo E eu sei o tempo certo pra você Seja que já se jogue Não abre a mão nessa promessa E no namoro não tem a pressa Não abre a mão na sua promessa Não vem nem a pressa Não, não tenha pressa Não, não tenha pressa Vamos indo pra frente Espera, 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 espera Espera, 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 espera Espera, 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 espera Espera, 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 espera